Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou te dar três dicas para você amenizar os efeitos colaterais do medicamento glifage, ou seja, cloridrato de metformina. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Náusea, vômito, diarreia, dor de barriga, esses são efeitos colaterais bem comuns dos pacientes que possuem diagnóstico de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, e no vídeo dessa semana eu vou te dar algumas dicas para você amenizar os efeitos colaterais e assim obter um sucesso maior no tratamento do seu diagnóstico de diabetes, independentemente de qual seja, se é pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Então, já aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. A dica de número 1, e ao meu ver, é a dica mais eficiente para poder amenizar os efeitos colaterais, é tomar o medicamento junto da refeição. Ou seja, você pega lá o seu almoço, o seu jantar, pega o seu comprimido, na quantidade que o seu médico prescreveu, se ele prescreveu um comprimido de glifagem, 500mg, liberação prolongada no horário do almoço, você pega esse comprimido e toma durante a sua refeição. E é isso mesmo que eu estou falando. Quando você está lá comendo a sua garfada, entre uma garfada e outra, você vai lá, pega um líquido e toma o seu comprimido durante a sua refeição. É a forma mais eficiente para poder alcançar e amenizar os efeitos colaterais que o glifagem possa estar causando em você. Como eu já mencionei no início desse vídeo, geralmente a gente observa muito problemas gastrointestinais, diarreia, náusea, vômito. Então, se você toma esse comprimido junto da sua refeição, você ameniza muito esses efeitos colaterais que são bem comuns em quem tem diabetes. Então, a principal dica é você entender que não se deve tomar o medicamento glifagem ou cloridrato de metformina de estômago vazio ou antes das refeições ou muito tempo depois da refeição. Se você tem problema com esquecimento de tomar o medicamento, coloque no alarme do seu celular. Se você tem o costume de todos os dias almoçar por volta de meio-dia, onze e meia, meio-dia e meia, é fundamental que você coloque um alarme, pois dessa forma você evita o esquecimento. E se possível, como eu já mencionei, tome o seu comprimido junto da refeição. Então, quando você está lá dando as suas garfadas, pegue o comprimido, tome junto e você ameniza bastante os efeitos colaterais. Para quem não sabe, eu sou farmacêutico, sou bioquímico e a gente observa muito efeitos colaterais de medicamentos, principalmente relacionados ao tratamento do diabetes tipo 2. Então, uma forma de poder amenizar que eu passo para os meus pacientes é tomar imediatamente quando se iniciar uma refeição. E geralmente a gente observa que os médicos prescrevem no horário do almoço, no horário do jantar, até mesmo no café da manhã. Então, se você tem que tomar, por exemplo, no café da manhã, conforme o seu médico prescreveu, comece tomando o seu café da manhã entre uma mordida e outra, tome o medicamento. Assim você ameniza muitos possíveis efeitos colaterais. Já aproveita, comenta aqui embaixo qual é o medicamento que atualmente você está utilizando. Se é o cloridrato de metformina genérico, se é o glifage, se é o glifage 850, 750 miligramas, se é o glifage de 1 grama, se tem liberação prolongada, se não tem. É importante, pois dessa forma a gente vai conversando a respeito e eu tenho certeza que aos poucos vocês vão entendendo mais em relação com o medicamento funciona e como ele pode ajudar no seu tratamento e, consequentemente, você possa alcançar boas glicemias, uma boa hemoglobina glicada e, assim, viver livre de qualquer possível complicação. Tá certo? E a dica de número 2 é Converse a respeito com o seu médico sobre a possível troca do seu medicamento em relação ao mecanismo de liberação. E o que quer dizer isso, Edu? Se, porventura, o seu médico prescreveu cloridrato de metformina sem liberação prolongada, sem o XR, muito provavelmente isso pode estar causando o aparecimento de efeitos colaterais. E, a partir do momento que a gente substitui a metformina sem liberação prolongada pela metformina com liberação prolongada, a gente tende a reduzir bastante os efeitos colaterais gastrointestinais. Então, o medicamento, ele consegue ter uma absorção mais interessante, diminui efeitos colaterais e, assim, a gente acaba controlando a glicose mais facilmente através da mudança de hábitos alimentares, através da utilização do medicamento conforme o seu médico prescreveu e, dessa maneira, a gente consegue acertar melhor o diagnóstico. Tá certo? Então, se você, porventura, o médico prescreveu cloridrato de metformina de 500, de 850, que não tem liberação prolongada e você está sentindo os efeitos colaterais, está tomando durante as refeições, muito provavelmente, se você sentar, conversar com o médico para que ele possa trocar a metformina pura sem liberação prolongada pela metformina com liberação prolongada, você também conseguirá amenizar bastante os efeitos colaterais. E um ponto importante aqui, não troque esses medicamentos por conta própria. É fundamental que você procure o seu médico, que você converse com ele, que você exponha esses efeitos adversos, pois, dessa forma, ele irá te orientar da melhor maneira possível e, se você levar uma dica importante como a realização da troca do tipo de medicamento com liberação prolongada ou não, você pode estar melhorando ainda mais a adesão ao seu tratamento e, assim, você não suspende o medicamento por conta própria e segue a prescrição do seu médico e potencializa cada vez mais o seu tratamento para poder, a médio e longo prazo, reduzir a sua glicada e viver livre de qualquer possível complicação, como eu já mencionei. Nós observamos muito que as pessoas acabam associando a utilização da metformina com o aparecimento de complicações e não tem nada a ver. A metformina, ela tem a capacidade de auxiliar no tratamento, mas, se você faz a utilização da metformina, mas não consegue controlar a glicose, a glicose fica sempre alta, você não faz atividade física, acaba mantendo uma glicada muito elevada e isso pode promover o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. E não será por causa da utilização da metformina, e sim devido ao não controle da glicose durante esse período. Então, nós temos que observar esse ponto. Eu já observei em algumas discussões onde as pessoas acabam associando o aparecimento da nefropatia diabética, que é uma complicação que acomete os rins com a utilização da metformina. E a gente não tem estudo específico que mostra que a metformina pode causar esses problemas renais. E sim, o não controle do diabetes de forma efetiva pode provocar o aparecimento da doença renal e, assim, complicar a questão do tratamento através do aparecimento de complicações. Mas, se você controlar a sua glicose perfeitamente, uma boa glicada, uma boa alimentação, prática de atividade física recorrente, utilização da metformina de forma correta, você não terá nenhum aparecimento de complicações. Então, tenha isso em mente. A metformina não será capaz de fazer com que ocorra o aparecimento de lesões nos seus rins. Tá ok? Já a dica de número 3, ela é muito importante que você tenha em mente. Se você está tomando medicamento conforme o seu médico prescreveu, na dosagem correta, nos horários corretos, seguindo as dicas que eu estou te fornecendo neste vídeo, já está começando a utilizar o de liberação prolongada e, mesmo assim, ocorre o aparecimento de efeitos colaterais como náusea, vômito, diarreia, desconforto, é fundamental que você sente novamente com o seu médico e peça para ele rever a prescrição do medicamento glifage. E o que quer dizer isso exatamente, Edu? Que ele possa avaliar uma possível troca de medicamento. Então, substituir o glifage por uma outra classe de medicamento que apresente menores efeitos colaterais e que você possa ter uma adesão mais acertada no seu tratamento e, consequentemente, evitar o aparecimento de uma glicada alta, o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Porém, o principal ponto desse vídeo que eu ensino aqui no canal Edu Diabetes é que você pode, sim, controlar a glicose alta, a glicemia elevada através de mudanças de hábitos. Se você entende que precisa ser feito é mudar hábitos alimentares, ou seja, acrescentar proteína, acrescentar fibra através dos legumes e verduras, acrescentar boas quantidades de gordura, de boa qualidade e diminuir o consumo de carboidratos, você já consegue ter uma adesão muito melhor para o seu tratamento. E a partir do momento que você melhora o seu hábito alimentar e, em seguida, você acrescenta o hábito de praticar atividade física regularmente, você agrega ainda mais para o seu tratamento e, consequentemente, alcança bons resultados para a sua glicemia. E a partir do momento que você come melhor, pratica atividade física, consequentemente, você poderá perder peso e o excesso de peso acaba prejudicando muito o controle da glicose de quem tem diabetes, você alcança outro benefício que ajudará diretamente você a controlar a sua glicose. E, através desses três pontos principais, você toma o medicamento conforme o seu médico prescreveu, pois é fundamental que você siga a prescrição médica, mas você também pode fazer por você mesmo aí dentro da sua casa, que é as mudanças de hábitos que eu estou falando neste vídeo. E toma os medicamentos conforme o seu médico prescreveu, você pode reduzir a sua glicemia, reduzir a sua glicada, e, ao longo de alguns meses, você pode reduzir as dosagens do medicamento ou, até mesmo, o seu médico fazer uma nova avaliação e, posteriormente, retirar os medicamentos que ele tenha prescrito. Então, a gente pode, sim, alcançar a reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos para se controlar o diabetes tipo 2 e o pré-diabetes. Então, tenha essa consciência de melhorar os seus hábitos, de seguir a prescrição médica, mas o tratamento é feito aí dentro da sua casa. Se cuide, tenha essa consciência, e eu tenho certeza que você irá alcançar todos os objetivos diante de um bom diagnóstico controlado, sem complicações e com muita qualidade de vida. Tá certo? E esse foi o vídeo onde eu te mostrei os caminhos que você precisa trilhar para poder amenizar os impactos negativos que a metformina, que o glifage pode causar aí na sua vida. Se você está assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, de deixar a sua curtida, de pegar esse vídeo, compartilhar com seu amigo que possa estar tendo dificuldades para poder tomar o medicamento glifage, a metformina, e dessa forma a gente ajuda cada vez mais as pessoas a alcançar um tratamento digno, um tratamento inteligente, com boas glicemias, com boa glicada e livre de qualquer possível complicação. Tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super vídeo para você continuar aprendendo mais sobre diabetes e dessa forma alcança um equilíbrio de saúde, de mente e com muita qualidade de vida. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!